Eita! Essa é o Samba, o rei dos paredões, hein? Vai não tocar meu palha, não! Eu já selei o meu cavalo, preparei minha riata Chipote de couro cru, meia espora de prata Bota pectana, vivela e chapéu Chama os peão e chama alguém Se embora meu povo, que hoje vai dar bom Puxando a cavalgada, o carro do som Tocando piseiro, tocando rodão A poeira mais subindo, o chicote vai estalando no meio da multidão Ei, 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 moçada Sela os cavalos e bora pra cavalgada Ei, 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 peão Joga o chapéu alto e bate a bota no chão Ei, 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 moçada Sela os cavalos e bora pra cavalgada Ei, 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 peão Joga o chapéu alto e bate a bota no chão E pra cantar comigo agora, chega pra cá meu parceiro Diego Tecla Tira o pé, tira o pé, tira o pé Diego Tecla E já peguei o meu cavalo Puxando a cavalgada, o carro do som Tocando piseiro, tocando rodão A poeira mais subindo, o chicote vai estalando no meio da multidão Se embora meu povo, que hoje vai dar bom Puxando a cavalgada, o carro do som Tocando piseiro, tocando rodão A poeira mais subindo, o chicote vai estalando no meio da multidão Ei, 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 moçada Sela os cavalos e bora pra cavalgada Ei, 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 peão Joga o chapéu alto e bate a bota no chão Tira o pé, tira o pé Sassé do Silva, menino E Diego Tecla 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 E Diego Tecla